Vocês não vão acreditar no tamanho da barriga da riqueza Vou mostrar a vocês Né, Lara? O tamanho da barriga da riqueza, gente Vocês não vão acreditar Olha Olha os peitos Olha Olha, gente Olha o tamanho Essa Eu acho que tem quatro Fiat aí Tem que ter um De três ou quatro Que linda, gente Que linda Que Karen também Eu sei que você quer Karen Que barriga linda é essa aí, meu filho Que barriga linda Minha princesa Mesmo isolada Olha, gente A barriga dessa moça bonita Olha Olha o tamanho dos peitos Olha, olha, olha Gente Olha, olha Vocês que ela é bonita Eu falei pra vocês Né, Toto? É, meu filho Esse vai ser pai de quatro filhinhos É, meu filho É, meu filho Olha, olha Tá lindo Olha, gente Que barriga linda Tá lindo Quase ganhando já Olha, meu filho Quase ganhando já Não sou Olha, Toto Que que foi, meu filho Fala pro papai Que que foi Oh, não sou Olha Oh, dó Oh Tchau, tchau.